O Banco do Japão manteve seu ritmo anual de estímulo monetário e sua avaliação econômica global inalterada na quinta-feira, apesar de a economia ter entrado em recessão técnica. O banco mostrou uma visão um pouco mais cautelosa sobre as expectativas de inflação em comparação com o mês passado, mas sinalizou que vai manter a política, a não ser que surjam quaisquer barreiras para sua meta de 2%. Norio Miyagawa, um economista sênior da Mizuhu Securities, comentou Se apenas os preços do petróleo permanecerem fracos, o Banco do Japão poderá esperar. Mas se os preços da commodity começarem a reduzir as expectativas de inflação, o banco terá de agir. O iene mudou pouco após a divulgação das atas do FOMC na quarta-feira, que indicaram que dezembro seria a data provável para um aumento da taxa, mas que qualquer campanha de aperto seria muito gradual. Entretanto, após as atas do Banco do Japão, o iene se fortaleceu diante do dólar para 123,30. Dados divulgados na quinta-feira mostraram que a balança comercial do Japão foi melhor do que o esperado, mas uma análise mais profunda revelou que as exportações caíram pela primeira vez em mais de um ano e as importações também diminuíram mais que o previsto. O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse em uma coletiva de imprensa que as economias emergentes provavelmente sairão da crise, apoiadas por um sólido crescimento nas economias desenvolvidas. As exportações vão ter movimento lateral por agora, mas provavelmente vão se recuperar moderadamente. Ele também acrescentou. As variáveis fundamentalistas da economia do Japão são sólidas, e o ambiente para as empresas e as famílias melhorou significativamente em comparação com alguns anos atrás. Isso é tudo por hoje. Obrigada pela audiência e continuem clicando de volta no site da Ducascope TV para mais atualizações e notícias financeiras. Até mais!